Os crimes envolvendo menores no Piauí são cada vez mais frequentes. Crianças e adolescentes figuram tanto no polo ativo quanto no polo passivo, nas estatísticas da violência urbana. Só para se ter uma ideia, os homicídios com a participação direta de menores já são da ordem de 25,2% no Estado. 7% dos casos de estupro são praticados por adolescentes. O caso de Castelo do Piauí foi emblemático por envolver adolescentes tanto no polo ativo quanto no passivo, ou seja, como vítima, mas também como agressores. Os dados da pesquisa realizada pela SASC atestam a presença, o envolvimento de menores também em crimes de latrocínio, que são aqueles crimes de roubo com a consequência morte. A presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB Piauí chama a atenção para um detalhe importante. A situação do Piauí é a situação atípica, porque enquanto que no nacional nós temos que a maioria dos atos infracionais cometidos por adolescentes são atos infracionais contra o patrimônio, ou seja, atos infracionais de dano ao patrimônio, no Piauí nós temos uma situação que, por exemplo, o estupro chega a 7% e o mais absurdo, o homicídio que chega a 25%. Então são dados que realmente assustam. Luzinete Lima esclarece, entretanto, que o papel da família é fundamental para a reversão desse quadro. Lembrando que a família, ela tem a responsabilidade e ela responde face à sua omissão. Ela responde tanto penal, como civil, como administrativamente pelos atos cometidos pelo seu adolescente.